Majorante sobressalente pode entrar na primeira ou segunda fase da dosimetria da pena. O entendimento é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento pacificou a interpretação do STJ sobre o tema. A sessão concluiu ser possível o deslocamento de majorante sobejante, aquela ainda não considerada, para a primeira ou segunda fase da dosimetria da pena. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena. O cálculo dessa pena se faz necessário em razão do princípio da individualização da pena, que consiste na aplicação do direito ao caso concreto. Ou seja, para que seja aplicada uma pena, deve ser verificada todas as circunstâncias do caso em concreto, bem como a personalidade do agente que cometeu o respectivo crime. A discussão teve origem em ação, na qual uma mulher foi condenada a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo triplamente circunstanciado. A pena foi reduzida para 7 anos e 5 meses pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Por meio de habeas corpus, a defesa alegou que a existência de três causas especiais de aumento não justificaria a elevação da pena base, da pena intermediária e ainda o aumento na terceira fase, em virtude do chamado bisinídem, que é quando uma punição acaba sendo considerada duas vezes. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que o Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais nem às agravantes, as quais devem ser aplicadas de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Já as causas de aumento e de diminuição apresentam os patamares que devem ser utilizados de forma fixa ou variável. Por essas razões, da mesma forma como ocorre em relação ao crime qualificado, quando já existe uma circunstância que qualifique ou eleve a pena, o que autoriza a alteração do preceito secundário ou a incidência de fração de aumento, o ministro considerou correto o entendimento de que as qualificadoras e majorantes sobressalentes possam ser valoradas na primeira ou na segunda fase. No caso apreciado, a sessão fez nova dosimetria da pena e fixou a condenação da ré em sete anos de reclusão em regime inicial fechado.